Muito bom dia amigos e amigas, povo e pova, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença e nosso encontro. Lembrando que hoje é domingo, ontem nós passamos aí pela rede social, pelo Youtube, começamos a colocar o vídeo às 6h40 da madruga e até às 10h da noite, 8h40 da noite, o vídeo não tinha ido na rede social, algum problema da rede de computadores, a internet, alguma coisa aconteceu, ficamos aí, o vídeo está aí, depois eu vou colocar aqui no nosso card, vamos divulgar para todos aí que quiserem compartilhar conosco esse vídeo de ontem, mas hoje nós estamos entrando agora por volta de 5h40, 5h50 da manhã, estamos entrando aqui com vocês cedo, porque hoje o domingão promete para nós, choveu ontem, deu terrampo, deu trovão, o que acontece com a natureza? O tempo acontece, entra essa coisa de ficar um pouco assim meio tensa quando fica muitos dias de calor. Hoje o evangelho é Lucas capítulo 4, versículos 21 ao 30, pode não falar de política? Não, hoje é domingão, vou dar uma folga para vocês, ontem alguém me perguntou num grupo de comunidade, se nós já podemos fazer campanhas políticas nos grupos da comunidade, bom, eu tenho minha posição que eu acho que a gente pode orientar politicamente, mas campanha é outra questão. Lembrando que o evangelho de hoje é o evangelho que continua a semana passada e nós sabemos claramente que pelo batismo nós temos, recebemos três ministérios, que são eles o ministério de pregar, que é o ministério da profecia, o ministério da oração, que é o ministério do sacerdócio comum dos fiéis, e o ministério da realeza, que é o ministério do serviço, e nesse domingo nós estamos aí meditando sobre o ministério da profecia. A gente não pode confundir profecia com adivinhação, o pessoal confunde às vezes, ah não, fulano foi lá e revelou, gente, revelação não tem nada a ver com profecia, existe uma igreja, um grupo religioso que trabalha com a tal da revelação, eu tenho caminhões de reserva, mas isso aí é uma coisa, não vou entrar para a gente não complicar, o nosso encontro. A vida é um caminho que devemos fazer de forma muito consciente, muitas das vezes poderemos ter que tomar certas decisões e também depois rever a decisão, e com isso seremos muitas das vezes condenados, criticados, chamados de outros nomes, nada bonito. Também as nossas escolhas nos envolvem e nos tomam muitas das vezes, e faz com que a gente tome posições que às vezes não são legais. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas querem ficar bem com todo mundo, onde as pessoas querem like, dislike, querem comentário, querem postar, querem, como diz o outro, querem muita coisa na rede social. Quando a gente escolhe o caminho da fé, ou quando escolhe ser profeta, escolhe seguir Jesus, nós devemos estar bem conscientes que seguir Jesus envolve às vezes desagradar uns e outros. Não podemos confundir a vida eclesiástica, ou a vida na comunidade, com uma vida como um teatro, como um show, como um espetáculo. Muitas das vezes, alguns padres e pastores, bispos e pregadores confundem a vida eclesiástica, o ministério deles, com o trabalho de ator e atriz, virando um cantor, será músico, e confunde assim o seu trabalho. E tem muitos que confundem, que acham que é empresário também, tem isso? O profeta, por definição, de acordo com o evangelho de semana passada, e de acordo com o texto de Isaías 61, versículo 1 ao 2, O profeta é aquele que se deixa mover pelo Espírito Santo, é mover pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que não tem, assim, nenhum tipo de acordo com o errado, com a injustiça. O Espírito do Senhor que conduz ainda a igreja, por isso é um espírito de libertação. Sabendo que temos o termo profeta, um termo muito comum hoje, aí as pessoas usam a profecia como muito termo, Mas o termo profeta aparece no contexto bíblico 255 vezes, de acordo com a tradução, depende da tradução da Bíblia. E a profecia aparece 26 vezes. Alguns grupos religiosos confundem a palavra profecia, a palavra profeta, com o adivinhador. E a profecia com a famosa revelação que alguns pastores, até padres da igreja romana, costumam de fazer. Lembrando a todos e a todas que hoje nós estamos lendo, nesse domingo, dia 30 de janeiro de 2021, um texto que fala sobre a condição que Jesus viveu. E aí a gente sabe muito bem que ao entrar nesse mérito sobre a questão da profecia, a questão da fé, nós temos que recordar o evangelho de ontem, no dia de sábado. Aquele evangelho mesmo que eu postei aí para vocês, o vídeo, eu fiz ele seis horas da manhã, postei ele, ele só entrou no ar lá pelo Facebook, melhor, pelo YouTuber, por volta de oito e meia, nove horas da noite, nem sei. Na hora que eu estava refazendo outra coisa que o texto entrou. E o texto de sábado passado, de ontem, era o texto de Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Quando, na barca, a comunidade dos apóstolos, se ficaram desesperados com a tempestade que se formava. Ficaram desesperados com encarar a dificuldade do mar revoltoso. Na verdade, a gente acredita que tudo o que acontece nas nossas vidas, aquilo que fala em Romanos 8, 28, acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que acreditam no Deus da vida. Lembrando que semana passada eu falei que nós estamos celebrando o ano C, e aí depois eu corrigi, falei ano B, e na verdade nós estamos no ano C, o ano do Evangelho de Lucas. E aí nós confundimos semana passada. Quando, na barca da comunidade, a gente entra na igreja, na comunidade, a gente entra às vezes achando que na comunidade não vai ter dor de cabeça, não vai ter estresse. Quando, na verdade, há todo tipo de estresse onde tem seres humanos. Então, com esse nosso início de conversa, nós queremos lembrar que a liturgia de hoje, a primeira leitura é a leitura do profeta Jeremias, no capítulo 4, versículos... No capítulo 1, versículo 4 ao 5, depois do versículo 17 ao 19, seguida pelo Salmo 70, na tradução Almeida, na tradução Septuagita, ou Católica, Salmo 71, que a resposta é, a minha boca proclamará a vossa salvação. A segunda leitura de hoje é a leitura que continua também, a leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, semana passada. Primeiro, Coríntios, capítulo 12, versículo 31, depois capítulo 13, inteiro. E o Evangelho de hoje, que nós já citamos, é o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21 ao 30. Depois você entra lá no meu blog, denonato.blogspot, e vê lá um texto que eu produzi, para podermos, assim, postarmos aqui para vocês também, aqui em nosso... vai estar aqui na nossa descrição do vídeo, aqui embaixo. Só você entrar lá, que vai estar lá o link para acessar o meu blog. O texto traz para nós toda a realidade que envolve a vida de Jesus. O texto traz para a nossa realidade que ser profeta, às vezes, é desagradar e colocar a vida em risco. E todo ser humano que habita em um espaço ou uma caridade tem passado. Certamente, Jesus viveu com aquela criançada daquele tempo, deve ter feito muita peraltice, deve ter plantado muito como criança, foi uma criança como toda outra criança. Aqueles que estavam naquela sinagoga, quando Jesus diz, o texto de semana passada, que agora se cumpriu, Jesus, quando lê aquele texto e coloca bem claramente quem ele era, certamente deve ter feito algumas posições que uns e outros podem lembrar. Uma vez eu lembro de uma pessoa falando do meu passado, e eu ri muito, falei, gente, eu gosto da igreja. O menino Jesus, como toda criança, viveu ali. Jesus conheceu todos aqueles que estavam ali. Alguns idosos, alguns pais, algumas mães, alguns amigos estavam ali caminhando na direção deles. O evangelho de hoje, ainda traz para nós ainda, é uma realidade que eles citam a pessoa de Jesus e cita sua mãe, seu pai, em alguns textos. E, inexatamente, Jesus provoca a murmuração e a crítica. Porém, Jesus deixa bem claro quem ele é e demonstra um conhecimento muito grande da lei e dos profetas. Ele cita o texto de Reis, capítulo 17, versículos 8 ao 24. Depois cita de novo lá outro texto, o segundo Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 19. O interessante ainda é que a gente, quando olha para esse evangelho, a gente percebe claramente a preocupação de uns e outros em pedir milagres a Jesus. A gente vê claramente que a preocupação deles em obter vantagens. O carisma que uns e outros buscam, o dom que eles querem ver, espetáculos, show. Alguns querem ver apenas a salvação da forma que eles acreditam para a plateia. Buscam uma religiosidade e uma espiritualidade do show, da pirotecnias. E confundem a missão profética com o entretenimento. A motivação do profeta nesse texto de hoje, lembrando o texto de 1 Coríntios 13, é o amor. Como também a gente lembra lá do profeta Jeremias no seu capítulo 1, quando fala sobre a sua vocação de profeta. A gente olha claramente que ser profeta às vezes é ser injustiçado, é ser condenado, é levar culpa daquilo que não é. É aproveitar e viver a martiria. E hoje em dia a martiria acontece em tempo real. O Deus das vidas, o Deus da libertação, o Deus da comunhão. O Deus que nós acreditamos, quem é católico, está lá no pão e no vinho, no altar. O Deus que se revela na Bíblia para quem é evangélico. O Deus da vida que passa longe das igrejas com os líderes que ostentam seus ternos caros, vestimentas que valem alguns milhares de reais. As igrejas preocupadas em manter uma estrutura de poder. Uma igreja preocupada em estar preocupada mais em fazer colunho e fazer amizade com o poder público. Certamente lá não se faz presente o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Também não está presente num culto emocional somente, num culto onde o Espírito de Deus é envolvido para o choro, para a emoção, apenas de caráter emotivo, deixando toda a questão da transformação da realidade e da vida social, da vida real, fora daquilo. O profeta não tem medo de ser jogado do alto da montanha. Jesus foi levado para o alto da montanha para ser jogado. Ele está convicto da sua vocação, da sua missão e nem tão pouco fica buscando construir prateia ou melhor, ter ali a igreja lotada. Jesus, ao citar o profeta Elias e o profeta Eliseu, ele demonstra claramente que a graça e o amor de Deus não estão engessados dentro de uma estrutura de poder, dentro de uma construção ou dentro de um projeto particular. Aqueles que foram atendidos pelo profeta Elias e pelo profeta Eliseu foi a viúva que não era judia e também o rei Namã ou general Namã, que também não era judeu. Contudo, os amigos, os conhecidos da família de Jesus confrontam Jesus no sentido de debochar da sua vocação e também tinham a necessidade de ridicularizar o discurso e a prática de Jesus. Todos nós sabemos claramente que a prática de Jesus e o seu discurso estavam numa perfeita sintonia, interligados, levados a uma realidade. Sabemos claramente que estamos no capítulo em que Jesus sai do deserto, logo após o batismo. Jesus, para iniciar o seu ministério, ele entra numa sinagoga e lá ele faz a leitura atualizando a palavra de Deus. Ele leu lá o profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, e ele fala que hoje se cumpriu. E faz uma partilha, uma pregação, uma homilia. Alguns falam que é a partilha, outros falam que é a pregação, outros falam que é a homilia, falando sobre a importância de atualizar aquela profecia. Interessante que a maior missão hoje da igreja, da igreja em todo sentido, é atualizar a palavra de Deus, é colocar em prática com atitudes e atitudes de consciência, atitudes que Jesus de Nazaré teve. Ele nunca pregou, de fato, o conflito, o combate entre nós, cidadãos, entre a luta de classe, entre pretos e brancos, entre ricos e pobres, entre homens e mulheres. Sim, ele nunca pregou isso, mas também nunca concordou com ela. Nós sabemos disso. Jesus nunca foi um homem de excluir ninguém. Jesus sempre foi um homem e o Deus da inclusão, e sobretudo o Deus do amor. Talvez a gente, quando fala que Deus é um Deus de inclusão de todos, assuste alguns líderes religiosos que têm o dom e a capacidade de excluir e de banir, e de fugir da missão, da missão que lhe foi confiada. Talvez nós temos em nossas igrejas, em nossas realidades, na nossa querida realidade do Rio de Janeiro e do Brasil, sobretudo na Baixada Fluminense. Padres, pastores, líderes, pregadores que gostam de pregar em igrejas cheias e deixam as comunidades interiores abandonadas à sorte de alguém. Talvez, se tiver alguém que vá lá pregar, ele ainda incomode, persiga e faça críticas pesadas, porque não reza de acordo com a cartilha dele. Ou então usa outras formas para poder fechar e abandonar aquele povo na falta do Evangelho. O Evangelho, levado aos lugares distantes, sobretudo aonde tem dois, três ou mais reunidos em nome de Jesus, aonde não tem multidão nem prateia, são lugares que muitas das vezes os nossos líderes religiosos em nossas igrejas não querem ir. Ou se vão, já vão com o horário contado. Esquecem a prática do Evangelho que diz que é preciso de colocar, carregar no colo aquela ovelha ferida. Reduzimos, às vezes, a profecia, o ministério, o dom, a graça, a pregação. Há apenas cena de teatro. Interessante é que, às vezes, nós, cristãos, levamos o Evangelho com toda certeza aqui na rede social, pregamos tão bonito aqui. O Evangelho é colocado aqui na rede social, mas esquecemos de levá-lo em nossos lugares mais distantes. Às vezes, nós somos apenas pregadores e esquecemos de atualizar a palavra. Interessante ainda que alguns padres e alguns pastores, alguns líderes religiosos, sobretudo aqueles que convivem do Evangelho, estão preocupados em ficar nas matrizes, nas igrejas grandes, pois lá tem uma prateia para dizer, pregou bem, para aplaudir, para elogiar, para falar da sua mensagem carregada de sentimentalismo, mas vazia do sentimento amor. Interessante que toda a segunda leitura de hoje, da homilia de hoje, a leitura de 1 Coríntios 12, 31, nesse capítulo 13, depois inteiro, já é uma homilia, já é uma mensagem para que nós, cristãos, ficássemos atentos. Se nós conseguirmos, de fato, conseguirmos, de fato, colocar em prática toda a nossa, toda essa parte do capítulo 13 de Coríntios, não precisa mais pregar mais nada. Jesus, na sua primeira pregação após o batismo, o batismo, e após o deserto, onde ele foi tentado por Satanás, aqui no texto de Lucas, ele já incomodou os poderosos, ele já colocou na parede aquela prática ritualística judaica, já disse para os poderosos que aquilo não era assim, que eles tinham que gerar libertação, e a comunidade tem que gerar libertação. Nós, às vezes, com nossas pregações, buscamos os likes aqui no YouTube, buscamos a aprovação da Assembleia, buscamos os aplausos, e nesse sentido, estamos longe da proposta de viver o Evangelho de Jesus. Estamos longe na proposta do Evangelho de viver a vocação de Jeremias. O Jeremias é o profeta que chora, que lamenta, tem até um livro chamado Lamentações de Jeremias. E, às vezes, nossos líderes e nós, pregadores de rede social, estamos longe do Evangelho de Jesus, porque estamos buscando apenas o like. O Evangelho de hoje nos convida a olhar para o contexto que fala que o bom profeta não é aceito na própria casa. E, às vezes, manipulamos a palavra de Deus para usar isso, dizendo, olha, não sou bem querido lá, porque o bom profeta não é aceito na própria casa. Nós não somos nem profetas. Imagina bom. Sabemos que o verdadeiro amor nos motiva a viver a fé. O verdadeiro amor nos motiva a testemunhar o Cristo, o Cristo Senhor, o Senhor da história. O amor que motiva a nossa fé é o amor real, é o amor autêntico, é o amor que nos convida a, de fato, estarmos dispostos a perder a vida. Assim, sim, nós teremos profetas verdadeiros, profetas comprometidos, profetas envolvidos com a missão de Jesus. Sabendo que vivemos um tempo de pandemia, temos aí alguns, até bispos e padres pregando contra a vacina, temos aí leigos postando em grupos e nós temos o Papa Francisco. Eu vou deixar para vocês aqui falando a importância de ser vacinado. sabendo que nós, às vezes, queremos dizer que o carnaval vai atrapalhar a vida. Não, o carnaval vai dar muita. Esquecemos, às vezes, que nossas igrejas também vivem cheias e pessoas lotadas. Eu estava vendo ontem alguns eventos que aconteceram, que acontecem aí no Brasil, nesse final de semana em algumas igrejas, em alguns grupos, e estava vendo como estava lotada nenhum tipo de isolamento. Está mais tarde de máscara, mas sem isolamento. Ainda temos que manter o isolamento social. Ainda temos que manter as máscaras. Ainda temos que tomar vacina. Ainda temos que nos cuidar. Essa é a missão também do profeta. Não é ser profeta do caos. Jeremias, no capítulo 7, lá do seu livro, ele fala sobre o profeta que fica dizendo olha, não, vai tudo bem. O profeta é aquele que questiona, que fala, que incomoda, que às vezes é o chato do grupo. Sabe, senhores e senhoras, a gente quando entra aqui nessa vibe para falar com vocês hoje cedo, nesse domingo, nós entramos sabendo que muitas das vezes me falam assim, ah, mas seu grupo, seu canal tem tão pouco, tão pouco segmento, não interessa se tem pouco ou muito. Aquilo que a gente aprende lá no livro de atos, alguém tem que pregar. Eu paro por aqui, sejamos profetas verdadeiros, sejamos coerentes. Semana passada celebramos o domingo da palavra de Deus, essa semana vamos dizer assim, celebramos o domingo onde devemos ser profetas, lembrando a todos e a todas que ainda precisamos de emprego, infelizmente desempregados, infelizmente passando por alguma dificuldade, mas louvando a Deus pela fidelidade que devemos viver, mas esse é um ano já que vai fazer da nossa demissão do trabalho. Lamentando muito a injustiça e a incoerência de muitos. E nesse contexto eu falo por aqui, louva a Deus por você meu amigo, minha amiga, rezando por todos aqueles que estão passando pela Covid-19, pedindo a Deus que abençoe, que promova a cura, que ajude a viver o dia melhor, que sejamos fiéis ao projeto de Deus nosso Pai. Também, lembrando a todos e a todas que se faz necessário de fato estarmos em oração. Em oração por todo esse momento que estamos vivendo em 2022. é ano de eleição e ano de eleição começa a sair o mando de, vamos dizer assim, políticos se tornando evangélico, religioso. Eu estava vendo um artigo ontem que falava sobre isso. A pessoa falando que a bancada evangélica tem sei quantos deputados. E eu me pergunto, tanto o deputado evangélico e o país ainda é o campeão em corrupção e em leis injustas. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado pela presença. Não esquece de deixar seu comentário, seu like, se concorda, beleza, se não concorda, beleza também. Lembrando assim, mantenha a cortesia e o respeito. Se você me xingar, eu vou denunciar para que possa a rede social tomar as medidas cabíveis. Isso porque eu não quero processar, é isso. Deus nos ajude, nos abençoe. Chegou a mamacilda aqui, mamãe chegou aqui, chegou duas vezes já. Ô mãe, chegou a mamãe aqui. Deus nos abençoe. Bom dia, eu sou o Daniel Nonato. Bom dia, e aí e aí Tchau, tchau.